Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um tutorial sobre um carro 3D na Gudô. Esse aqui vai ser o carro que eu vou fazer pra vocês, ele vai acelerar e vai virar por enquanto. Então já deixa aquele like e se inscreva no canal. E esse projeto vai estar disponível no meu Patreon. Ele é de graça, você só vai ter que assinar a newsletter do canal e aí você vai poder baixar o projeto pra você ter aí na sua casa. Mas você acompanha aqui o vídeo também que você vai ter o mesmo resultado na sua casa. E pra começar eu vou baixar esse carro aqui, esse Nissan GTR do Polipizza, que é um site muito legal. E aí eu vou usar esse carro porque as rodas dele tem um tamanho bem parecido com o padrão de roda da Gudô. Então entra aqui no download, faz o download do .glb e importa pro seu projeto. Bom, eu importei esse carro aqui pro Blender porque eu vou fazer uma modificação no centro da origem das rodas pra ajudar a gente a configurar lá na Gudô e não perder muito tempo dentro da Gudô movendo o nó. Vai ser tudo automático. Então quando você abre o carro no Blender, tem as meshes tudo separado aqui, ó, do carro, do corpo do carro e das quatro rodas. Então eu pego uma roda aqui, por exemplo, essa daqui. Vocês podem ver que o ponto laranjinha bem pequeno tá no meio, então esse é o ponto de origem da roda. Então se você adicionar o nó filho na roda, na mesh da roda lá na Gudô, o novo nó vai ter como referência aqui. E eu não quero isso, eu quero que ele venha pra cá, né, no meio da roda. Então é só selecionar a roda, vir em Object, Set, Orange e aqui, ó, Orange to Geometry. E aí o pontinho laranja tá aqui, ó, indicando que a origem vai tá aqui na roda. Então faz isso, passa quatro rodas, dá um export e gera o arquivo .glb. E aí no final você pega e arrasta lá pra sua Gudô. No meu caso eu chamei ele aqui, ó, de GTR New, porque eu mexi nele, tá? E ele tá aqui, eu importei. E foi a única modificação. Então de novo, se você entrar no meu Patreon e baixar o projeto, vai tá esse GTR New já prontinho pra você usar e seguir o vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui na Gudô. Abre aqui uma nova aba, na verdade é uma nova cena. Vem aqui no outro nó e acha o veículo 3D. Então vocês podem renomear e já salvem em algum lugar. E aí vocês podem vir aqui e arrastar o nosso .glb pra dentro do nosso carro. Ele vai aparecer aqui. E aí você pode vir com o botão direito do mouse e colocar Make Local. E aí esse Make Local vai pegar todos os nossos filhos dentro da cena do .glb lá e colocar como local pra gente poder editar. Ele vai pertencer a essa cena. Então você pode pegar, seleciona todos aqui, ó, e arrasta lá pra cima. E deleta esse carinha aqui pra não atrapalhar a gente. Então esse último que chama Plane é o nosso corpo do carro e o resto são as rodas. Aproveitando que eu tô aqui no Plane, eu vou já dar uma colisão pra ele. Então eu clico aqui no Mesh e vem aqui, coloca essas duas opções aqui, ó. Simbling e Single Convex e dá um Create. Aí ele vai criar assim, ó, um pouquinho mais... Um pouquinho mais parecido com a forma do carro, mas nem tanto, também pra não quebrar a performance do jogo. Porque esse jogo aqui eu tô fazendo pra mobile. E vamos fazer a roda, tá? Então as rodas são os círculos aqui, ó. Pode renomear também, mas vamos lá fazer mais rápido. Então eu vou fazer uma por uma. Assim como eu falei, tá vendo? O ponto de origem tá bem aqui, ó, no centro da roda. Então é só adicionar aqui uma roda, tá? Pode pesquisar aqui, ó, pela Will. E aí vocês adicionam e tá vendo, ó. Entrou aqui, que é essa coisa azul claro, tá? É um círculo com uma setinha pra frente, tem uma mola aqui no meio, indicando que é o nó de roda. E assim como eu falei, milagrosamente ele foi adicionado dentro da Mesh da roda e foi pra origem da Mesh. Então eu não tenho que fazer configuração na mão, chata pra caramba. E economiza um tempo da nossa vida. Então é só repetir o processo pra todo mundo aqui, ó. Agora temos quatro rodas já configuradas, com a direção, ó, setinha pra frente. Não esqueça disso, se você for fazer em outro modelo 3D e por acaso o carro tiver virado pro outro canto, tá? Você vai ter que virar a roda. Então a setinha pra frente significa que tá indo pra frente. E aí, agora vocês vão ter que mudar a ordem dos nós. O carro, ele espera que tenha quatro filhos, que são as rodas. E aí como eu adicionei a roda dentro da Mesh, pra poder aproveitar esse esquema, eu vou ter que mudar a ordem. Então você vem aqui, arrasta pra fora e depois arrasta pra dentro o equivalente, tá? Então não se perca, pode fechar e faz assim, ó, rapidinho. Fecha aqui e faz pras quatro rodas. Pronto, temos tudo configurado aqui. Então salvou um tempo bom pra gente poder aproveitar e programar melhor. Então vamos lá. Vou configurar primeiro o carro. Então clica no nó do carro. E vamos configurar os parâmetros do carro. Vou colocar 100 de massa. Vou colocar 4 na gravidade. Então vai ser uma gravidade vezes 4. Vou alterar aqui essa distribuição de massa pra custom. E eu vou colocar aqui 0, menos 0.1. Oxe. E meio. Mais meio no Z. Tá, o que eu fiz? Eu peguei o centro de gravidade do carro. Coloquei mais pra baixo e mais pra frente. Pra simular mais o centro de gravidade de um carro. Isso afeta dentro da física do jogo também, tá? Então vai deixar o carro mais estável. Se você tiver um carro muito instável, aumenta um pouquinho aqui. Na verdade diminui, né? Bota menos 0.15, menos 0.2. Tá, mas pra esse aqui 0.1. Menos 0.1 tá bom. Agora a gente vai configurar as rodas. Primeiro vamos configurar as rodas da frente. Então selecionar as duas aqui, ó. Peguei as duas da frente. Vem aqui nessa segunda opção. E coloca essa aqui, ó. Use as steering. Que é pra virar. A gente vai falar que essas rodas viram. E aí você pode selecionar as quatro rodas agora. Porque a configuração vai ser igual pra todas. E a gente já economiza também um tempo. E vem aqui e coloca use as traction. Ou seja, eu vou falar que todas as rodas giram e dão força pro carro. Esse é o único ponto que não é verdade no carro. Esse carro tem tração traseira. Mas pra dar mais estabilidade pro carro, vamos fazer assim. Vem aqui também, ó. Vamos configurar. Primeiro parâmetro é o Roll Influence. Isso aqui é importante pro carro não girar que nem um maluco. Aí coloca 0.01. O raio da roda, tá. É o tamanho do nó azulzinho aqui, ó. Pode aumentar um pouco. Pode colocar aqui, ó. 0.52. Esse Rest Length é o quanto que a mola vai ser deslocada do ponto de origem. Coloca 0.07. E aqui, Friction Sleep é o quanto o carro vai escorregar ou não. Quanto que ele derrapa ou não. Coloca 3.5. Na suspensão, não precisa mexer aqui. Vem aqui no Stiffness e coloca 120. E aí, por último, Dumping. Coloca 2 pra todo mundo aqui. Pra esses dois. De novo, são valores que eu testei. Peguei alguns tutoriais. Peguei as dicas da Godot aqui. Se você deixar o mouse, ele te dá uma dica, mais ou menos. E fiz aqui o meu teste. Esses foram os valores que eu achei pra dar mais estabilidade pro meu jogo. Relacionado ao carro, relacionado à velocidade, relacionado ao mapa e tudo mais. Então, por último, pra finalizar o vídeo, é só fazer um script pro nosso carro. A gente começa fazendo uma constante. Que vai ser chamada de força. E coloca um valor de 500. E aí, vem aqui no Process. Vamos colocar aqui Steering. Isso é uma propriedade do nó do carro. Que é o virar, o volante. As duas rodas que a gente marcou como Steering. E aí, a gente faz um Move Toward. A gente vai mover. O Move Toward precisa do From, To e Delta. São três parâmetros. Eu vou pular a linha porque aqui é muito comprido. Então, o primeiro parâmetro é o próprio Steering. Ele vai começar nele mesmo. Aí, ele vai pra alguma direção. Essa direção, eu vou fazer um Input Get Access. É esse aqui. E esse aqui são os valores dos parâmetros. Começa no Steering. Vai pegar aqui, esquerda ou direita. E vai numa velocidade aqui, X. Que é Delta vezes 1.1. Se você aumentar esse valor, o carro vai virar mais rápido. E aí, você pode perder o controle do carro. Mas é isso aí. Vamos colocar uma var de aceleração. Vou chamar ACC. Vai ser igual... Eu vou copiar isso aqui. A aceleração vai ser pra frente ou pra trás. Então, vai ser UI Down ou UI Up. E aí, a gente tem uma variável que chama Force. Engine Force aqui. E aí, Down Engine Force vai ser igual a nossa aceleração. Verso a nossa... Vezes a nossa constante de força. Só isso daqui já faz o carro funcionar. E aí, eu vou salvar. Vou vir na minha cena de teste. E vou tirar o carro que eu já tinha. E vou adicionar o carro que a gente acabou de fazer. Que eu chamei de... Chamei de Mine Insan. E aí, o carro não tem câmera. Então, eu vou adicionar uma câmera aqui rapidinho. Uma câmera 3D. E vou dar uma dica pra vocês, tá? Vou arrastar a câmera mais pra cá, ó. Então, eu deixei a câmera aqui bem perto do carro. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Assetlib. E vou baixar essa Free Look Cam. É só pesquisar pelo nome. Aí, vocês clicam nela e baixa. E aí, ela vai baixar só um script. Que é esse aqui, ó. Free Look Camera. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. E vou arrastar esse script pra minha câmera. Tá vendo? Aqui embaixo. Ou vocês clicam ali e associa, né? Tanto faz. O que eu fiz é que eu peguei o script que eu baixei ali. E dei pra minha câmera. E esse script vai me liberar o AWSD. Pra movimentar a câmera. Q e E pra subir e descer a câmera. E o mouse pra poder girar a câmera. Não é a câmera que eu tinha no começo. Mas ela é boa pra vocês desenvolverem o jogo. E depois programar uma câmera. Porque você pode dar zoom no carro aqui, ó. E ver o que tá acontecendo com ele. Dependendo do modelo do carro. Dependendo que... Dependendo da velocidade. Das constâncias que você colocou lá. Vai mudar o comportamento do carro. E é muito importante ter essa noção do carro. Certo? Então tá aqui. Esse é o resultado do jogo, ó. Tô movendo a câmera. Tô acelerando. E tô brecando o carro com... Pra trás aqui. Certo? E aí o carro não tem som. O carro não tem câmera. Não tem a pista, tá? Mas é isso aí. O vídeo vai ficar muito comprido já. Mas eu deixei ele o máximo explicado possível. Porque eu tive muita dificuldade pra fazer esse carro. Demorou bastante pra eu chegar no resultado que me agradasse. Então deixa o like. Entra lá no meu Patreon. Baixa o projeto. É só assinar a newsletter. E aí comenta aqui o que vocês querem pro próximo vídeo. Se vocês querem que eu faça o som do carro. Se vocês querem que eu faça uma câmera pro carro. Ou se vocês querem saber como eu fiz essa pista aqui, ó. Usando a própria GUDO. Não fiz no Blender. Nem peguei o modelo pronto. Fiz na mão. Usando os recursos da GUDO mesmo. E foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo.